Tu me ajuda, seu senhor! Tu me ajuda! Eu ajudo ele, eles ajudam a mim, e por fim eu ajudo a ti! Mas ninguém vai ficar na ONU, Ferdinand! Não vamos se desportar a nossa vida no inferno! Por que tu tá agora, Renan? Eu não tô de olho arregalado! Vai ter um poder considerável sobre o que eles vão saber a teu respeito! E isso também tem seu valor! Eu sei! Vai ficar sentado, hein, ó! No quentinho, no bengu! Isso seria maravilhoso! É! Tanto sacrifício coronado! Essa cadeira não é aqui! Fala com a Lúcia e o cara é feio! Não dá pra convidar a gente sem Lúcia! Senhor mestre cervejeiro! Que que é? Senhor mestre cervejeiro! Fala! Tô aqui, presente! Eu lhe sou realmente grato por tudo que o senhor lhe fez por mim! Viu? Eu sei dar o devido valor! Porque eu mesmo posso entender como é difícil conseguir um trabalho hoje em dia! O senhor, como se diz, me tirou de um apuro! Eu nem sei o que eu teria feito sem a sua ajuda! Esse cara lá no Hallon, Maris... Oxe! Seria com certeza um grande alívio! Muito mais até do que o senhor imagina! Mas por favor, por favor, não me leve a mal, mas eu não tenho como denunciar a mim mesmo. Pois que é que tá falando de denunciar, denunciar. Não é por mim, não é por mim, nada de pior pode me acontecer, mas ó, é por princípios. É por princípios! Por princípios eu não posso me comprometer com... Com o que é falso? Por princípios! Eu não posso me comprometer com uma prática com a qual eu estou em inteiro desacordo. Tá? Tá. Entendeu o que eu falei? Entendi. Então é isso. Tu não pode te comprometer por princípios. É isso aí que eu falei. Eu entendi. Agora tu te revelou. Porque agora tu mostrou quem realmente tu és. E eu... Vai me deixar na mão, hein? Eu posso ser um porco, eu posso afundar nesse pântano, mas o moço não tá nem aí. O moço tem princípios. Agora eu posso sujar as minhas mãos, mas o moço, ele sai limpo, ele sai ileso. Os princípios são muito mais importantes que as pessoas. Ah, mas isso é típico dessa gente. Que gente? De vocês, a inteligência, os moços. Tchau, tchau. E aí Obrigado.